Ser escoteiro muda você por dentro, te dá mais autoconhecimento pra você saber lidar com a situação. Eu acho que assim você pode ajudar a si mesmo a enfrentar os seus problemas. Eu acho que assim, sendo escoteiro, mudando o que você pensa, com as dinâmicas, com pessoas que se importam com você, você pode pensar, mas não só em si, como no próximo, e assim disseminar o que esse movimento faz. Então, ser escoteiro ajuda, você tembra amarelo, isso, o fato de você se importar não só com o filho, mas com o outro, de olhar com outros olhos a situação, isso que é bonito ser escoteiro, isso que é bonito nesse movimento tão vasto que você menina por toda parte, isso que é bonito na vida. Dói. Ah, você já descobriu? Ajude o próximo. Entre nesse movimento, sabe? Tenha um se no outro, veja a situação com outros olhos. Ser escoteiro já não sai de pessoas melhores. Todas as amizades que a gente constrói lá dentro e as atividades que nós fazemos lá, nos estimulam a nos tornarmos pessoas melhores. E isso, com certeza, com certeza, é um adjetivo pra, assim, contra a depressão. E isso é uma coisa que nós recomendamos muito. Ser escoteiro é uma ótima atividade. Ser escoteiro é vida. E o escotismo torna, sim, as pessoas melhores. Hashtag, sei que tem a mão amarelo. Eu acho que o movimento escoteiro pode ajudar você a superar problemas, essas coisas, porque aqui você conhece as pessoas, você vê outras realidades. Então, tipo, você também tem um homem pra contar. Você não se sente tão sozinho. Porque dependendo do círculo onde você tá, você geralmente tá mais tempo, você não se sente com alguém. Mas você vindo pro lugar que é mais... Que as pessoas vão te acolher, as pessoas gostam de você, tipo, no matter what, não sei. Não importa. Não te julgaram. Não vão te julgar. Não vão ficar, ah, que você é diferente. Porque aqui é muito valorizado o ser diferente. E seus problemas não vão ser, ah, é palhaçado ou algo do tipo. Cada um irá até te propor alguma coisa pra você poder fazer em conjunto. E também a gente respeitará o seu espaço pessoal. É, porque a gente não vai ficar, ah, empurrando, forçando a barra ou tentando te forçar a fazer algo que você não quer ou deixar no momento desconfortável. Eu acho que no movimento escoteiro você se torna uma grande família. Sei lá, eu pelo menos me sinto assim, me sinto uma grande família. Que, tipo, pessoas que você conhece aqui, que você vai levar pra vida toda, diferentemente de alguém que tá estudando junto. Que, tipo, talvez não vai ser a mesma coisa. Pois é, variando do local que você está com o tipo de pessoa, que você está tendo uma certa frequência, com a qual ela tá te ajudando ou não, propondo algum caminho pra você ter a oportunidade de se desenvolver e lidar com os seus problemas. Falar sobre o Setembro Amarelo e como o escotismo consegue ajudar a trabalhar todo esse lance, tudo isso que acontece com a pessoa, todo isso, esses esquemas da depressão. Tipo, cara, o escotismo, a gente já teve algumas reuniões sobre, tipo assim, o escotismo é um lugar onde você vai discutir, é, tipo, você não vai ter nenhuma, não sei o que cara, toca mesmo. É, mano, é um espaço de amizade, é um espaço onde você tem vários irmãos, você tem onde quem, onde quem se apoiar, é uma área livre de preconceitos, é uma área livre, se você quiser desabafar com qualquer pessoa, você pode estar ali e é importante, é um assunto importante de ser debatido, é toda hora é conversado, é isso, cara. Valeu. Mostra o cartazinho, pessoal.